Aí, ó, esse vídeo vai ser completamente diferente do estilo de vídeo que eu costumo trazer no canal hoje em dia. Já trouxe muito há uns anos atrás, eu fazia muito esses vídeos estilo vlog, trazendo vocês pra viver um pouquinho aqui comigo, em casa, né? Isso, na verdade, lá na casa dos meus pais. Agora eu moro sozinho, né? Assim, eu e minha namorada, né? Ela vem muito pra cá. Então, assim, eu aqui no espaço só meu, sabe? Com, mano, a liberdade completa de gravar cozinha, sala, coisa que, mano, na casa dos meus pais eu não tinha. Eu ficava limitado só lá no meu estúdio, no meu quarto, no máximo. Agora aqui, galera, eu acho que vai pegar bem legal esse estilo de vídeo. Pra esse vídeo aqui, eu quero fazer unboxing num negócio que eu comprei, que é o PlayStation Portal, ou, pra quem gosta de falar em inglês, PlayStation Portal. Galera, eu vi tanto vídeo unboxing e opiniões, análises desse PlayStation Portal, que muita gente fala, porra, ah, pelo amor de Deus, cara, é Portal, mano. É que nem aqueles caras que, tipo, não sabem falar inglês, mas ousa falar, ai, o Instagram. Enfim, vamos fazer unboxing do PlayStation Portal. Vou mostrar um pouquinho do motivo de eu ter comprado ele. Eu não sei se vai ser bom. Eu vi muita gente, tipo, sério, muita gente, mesmo, ó, tacando lenha em cima do PlayStation Portal. Eu não confio tanto na opinião dos outros. Eu, particularmente, eu gosto de ter a minha própria experiência. O que, pra mim, pode ser ruim, pra outros podem ser bom. O que, pra outros, podem ser ruim, pra mim, pode ser bom. Então, assim, eu vi muita gente carcando ferro no PlayStation Portal, mas eu acho que, pra proposta dele e pro que eu tenho vivido aqui em casa, como tá a minha vida, sabe? De ir pra casa dos meus pais e vir pra cá. Vou fazer um panorama geral aqui pra vocês entenderem. O meu setup fica aqui, onde tem os monitores do computador, do PC. O console fica ali. Ele tem uma tela exclusiva dedicada pra ele, que é essa da Husky, a Storm 700, o monitor curvo 27. Enfim, o meu setup é esse daqui. Mas nem sempre eu quero jogar aqui. Por mais que a cadeira seja boa, seja confortável, cara, às vezes eu só quero sentar no sofá, jogar. E aí entra uma segunda questão. A TV fica aqui. Mas eu só tenho uma TV aqui em casa. TV, assim, tipo, de parede, né? Que é uma de 43 polegadas. Essa daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Fica aqui no quarto. Ignora a bagunça, tá? Mas ela fica aqui. Então eu tenho que fazer essa transição toda hora. Eu tiro a TV do quarto e coloco aqui na sala. E fica fazendo essa transição toda hora. E às vezes minha namorada quer assistir um filme, quer usar da TV. E eu fico limitado aqui pra esse monitor, né? Eu tenho que sentar aqui no setup. E, mano, na boa, às vezes eu só quero sentar ali, aqui no sofá onde a Matalina tá agora. Tipo, só se eu quero sentar aqui. Eu deito ali na cama, ali no quarto. Enfim, eu acho que o PlayStation Portal, pra esse tipo de situação, vai ajudar muito. E eu também vou muito pra casa dos meus pais. Fico umas horas lá. Poder jogar fora de casa, pra não ter que ficar levando videogame toda hora. Eu acho que, pra essas situações, o PlayStation Portal vai ser bem bom. Vamos fazer unboxing? Aí, pessoal, o PlayStation Portal, então, tá aqui em mãos. Cara, é a primeira vez, tá? Que eu pego a caixa dele, que eu tenho algum tipo de conexão com o PlayStation Portal. Eu realmente nunca tinha visto um pessoalmente. E, assim, eu achei, inicialmente, a caixa menor do que eu esperava. Mas, ela é bem pesadinha. Não sei se ele, em si, é pesado. Mas, enfim, a caixa aqui é mais pesada do que eu imaginava. Aqui não tem muita enrolação, muito segredo. Tem dois idiomas aqui. Inglês e, provavelmente, francês, se eu não me engano. É isso aí, né? Não sei se o que vai ser vendido oficialmente no Brasil, porque esse daqui é importado, pelo visto, né? Vai estar todo em português. Eu acho que não. Não sei. Mas, vamos abrir aqui. Eu já adiantei o processo de unboxing vendo, mais ou menos, como que funciona. Mas, eu ainda não tirei ele. Eu só vi aqui o que era. Então, a gente puxando aqui, já tem a caixa principal. E, aqui, dentro dessa caixa, você vê que tem uma segunda embalagem dele para compor aí toda a proteção. Vamos deixar de lado. E tá aqui, cara. Muito premium, muito bonitinho. Tem uma linguetinha aqui da Playstation. E vamos para o que realmente importa, que é, de fato, o bichão, o Playstation Portal. aqui, provavelmente, é cabo, né? Carregador. O que eu não vou tirar, não? Cadê? É cabo que tá aqui. Não vou tirar, porque eu não vou usar esse cabo original dele. Eu vou usar o mesmo cabo do meu DualSense. Por mais que eu tenha essa base carregadora aqui, dos DualSenses, eu tenho mais DualSenses ali. Não sei se dá para vocês verem na câmera. Acho que sim. Enfim, mas eu tenho um cabo, USB tipo C, que provavelmente é o que carrega ele, que deve ser o mesmo do DualSense. Então, eu não vou tirar o cabo dele original, não. Deixa guardadinho aí. Eu tenho essas manias, tá? E o Playstation Portal em si está aqui. E, galera, ele é bem pesadinho, cara. Assim, tipo, não sei se eu estou tendo essa impressão errada dele, ou ele é, de fato, pesadinho. Mas, bom, tá aqui. Playstation Portal em mouse. Cara, nossa, muito... Cara, que sensação diferente tá com ele realmente em mouse. Porque ele, por mais que pareça ser um DualSense padrão, como esse daqui, ele é do mesmo tamanho. Tipo, ele é literalmente do mesmo tamanho. Ele... Ele tem um feelingzinho, tipo, um pouco menor. Talvez pela tela ser grande, ele tem um feelingzinho menor na mão. Essas partes aqui. Mas, cara, o feeling dele é bem legal. Aqui um pouco da parte de trás dele. É um DualSense, né? Aqui tem Sony, botão mais, botão menos, botão power. E vamos tirar essa... Essa linguetinha aqui, né? Essa... Essa cartelinha. Cara, ele é bem bonitão, hein? Vamos deixar essa caixa de lado pra gente poder ver melhor ele. Cara, ele é... Nossa, ele é muito bonito, mano. Nossa, que sensação legal. E deixa eu comparar aqui com o outro DualSense. Mano, eu tenho uma leve impressão que os analógicos deles são menores do que o analógico aqui. Nossa, é muito menor. Olha isso. Eu não sei se vai dar pra ver. Deixa assim, ó. Olha isso. O analógico dele é extremamente menor. Eu sabia que tinha uma coisa menor do que o analógico aqui do DualSense padrão. Aqui ele realmente fica bem menorzinho na mão. Talvez seja até pra comportar a tela no meio, não ficar um negócio muito grande aí. mas, cara, bonito, gostei. Vamos ver se ele tá com bateria. Tem que segurar, será? Vamos ver. Apertar e segurar. A tela dele tem um brilho bem legal, um brilho bonito. E olha só, tipo, a tela dele é fininha, fininha, fininha. Aqui são os controles, né? Os volumes e tal. O que é isso daqui? Isso daqui é pra sincronizar. Tá, aqui eu já achei algumas redes. A minha é essa daqui, vou colocar a senha. A tela dele é touch, então dá pra escrever. Então, done. Aqui pra conectar a internet. Cara, olha essa LED aqui em volta, que coisa bonita, mano. Eu vendo pessoalmente aqui, eu só tinha visto pela internet. Eu achei ele bem mais bonito do que eu imaginava, hein? E, pelo menos, cara, minha mão é grande. Sério, a mão é bem grandona. Encaixou bem. O DualSense é muito bom em relação a isso. Talvez essa daqui tenha sido até agora a melhor experiência em um portátil que eu já tive na minha vida. Claro que eu ainda não joguei, não posso garantir isso, mas eu, nas primeiras impressões aqui, são bem boas. O handle aqui, o feeling dele na mão. Mano, eu tive que usar meu celular aqui pra entrar na minha conta, então, eu acabei tirando a câmera da cabeça e tô gravando por aqui mesmo. Tá mostrando, ó, pra conectar em um PS5. Vamos selecionar o PS5 porque eu tenho dois. Eu tenho tanto esse daqui quanto esse. Esse segundo PS5 não é meu, é do Noberto, porque minha conta tá com ele, né? Eu passo minha conta pra ele e ele passa dele pra mim, pra ele ter acesso aos meus jogos e vice-versa, né? Então, esse console aqui é do Noberto, não é meu. Então, eu vou selecionar esse daqui que é esse console aqui e vamos lá. Permitir conexão, já fiz tudo isso antes que eu já tinha visto, né? E agora? Agora é a hora da verdade. Vamos ver se ele já vai conectar bonitinho, vamos ver o quanto tempo vai demorar. É a primeira vez que eu tô fazendo isso, não sei se demora, tá na mesma rede, tá? Aqui, na verdade, ele tá pelo Wi-Fi e o console tá por cabo? Deixa eu ver. Não, tá pelo Wi-Fi também, é que eu gosto de deixar ele pelo cabo, mas agora em si ele tá pelo Wi-Fi. Caramba, mano, eu que vacilei, tá? Aqui, pronto pra jogar e eu não tinha visto. Conectado, ó, tem, olha só, acho que vai ser um pouco difícil de mostrar, mas, ó, cara, não tem praticamente nenhum delay, nenhum, nenhum, nenhum. A qualidade da imagem aqui no, nele em si tá bem bonita, não acho que esteja ruim, como muita gente falou, pô, a qualidade da imagem cai muito. Cara, na boa, tá perfeito, mano, tá perfeito. te abri aqui um fifinha, se liga. Olha, que coisa linda, mano, esses LEDs aqui, muito bonito, mano, nossa, e o tamanho da tela dele é bem legal. legal, ah, mano, vou ser muito honesto com vocês, eu tô bem animado pra jogar mais nele, ter mais experiências nele, porque eu gosto, eu particularmente, sempre gostei muito de jogar em portátil, sempre, sempre gostei muito de portátil, então, nossa, minha câmera não tá focando, aí, então assim, tipo, pra mim, isso daqui vai ser bem legal, cara, é um PS5 portátil, eu que, vou só, tipo, sair daqui da frente, ir pra lá, só vou jogar ali, então, ó, eu venho aqui, olha que maravilha, pá, sentei aqui, bonitão, ó, e vamos colocar aqui pra jogar, e, mano, brabo, mano, sério, muito legal, eu tô bem animado, aí, com o PS Portal, nessas primeiras impressões, foram bem boas, vocês vão ver bastante dele, aqui no canal, eu vou trazer muito dele, como eu vou fazer bastante vlog, eu acho que, ele vai estar bem presente nos vlogs, porque eu realmente, quero fazer um uso, bem intenso dele, com o controle aqui, se liga a diferença de tamanho, realmente, é um DualSense cortado, no meio, com uma tela gigante no meio, cara, bem bonito, aí galera, mano, eu já tô jogando um pouquinho aqui, e assim, sério, a experiência de jogo nele, tá sendo muito legal, eu tô sentindo assim, zero lag, muita pessoa, nossa, falou que, tem queda, tem não sei o que, ó, tipo, eu não sei, essa daqui é a primeira partida, de FIFA aí, que eu tô fazendo, que é um jogo rápido, é um jogo que demanda bastante atualização, assim, não é um jogo parado, né, é bola, indo pra lá, pra cá, uma coisa só que eu tô percebendo, é que, tipo, é uma experiência, um pouco diferente, você jogar nele, do que, ô caramba, mano, perdi esse jogo, mas, tipo, realmente, é uma experiência diferente, você jogar nele, do que jogar, no DualSense normal, é uma experiência diferente, realmente, tem que se acostumar, difícil sair esse gol aqui, e aqui, tipo, mano, quero ir lá pro quarto, vamos lá pro quarto, a gente continua jogando aqui, e, ó, irmão, deitou aqui, ó, porra de boa, mano, gente, o que eu queria mostrar aí pra vocês, era isso, um pouco das minhas primeiras experiências, com o Playstation Portal, e, tá sendo bem legal, tá, é, obrigado a vocês que assistiram, queria trazer essa primeira impressão aqui, do, do, do aparelho, pra vocês, e é isso, daqui a pouco tem mais vídeo aí, com mais opiniões, mais ideias sobre ele, mas, cara, primeira, primeira vez que eu tô jogando, tô gostando, é nóis, valeu!